Música Este é o segundo programa da história do rock brasileiro E foi um período difícil O rock nunca teve vida fácil Foi acusado de invasor imperialista pela esquerda E acusado pelas famílias tradicionais como difusor dos maus costumes Mas muita coisa mudou depois do encontro de duas pessoas Roberto e Erasmo Carlos Música A gente era conhecido assim de vista, né? Do colégio ultra, a gente estudava datilografia juntos E depois um dia eu via ele na televisão Era um programa terça-feira, 15 para uma 15 para uma era 15 minutos, chamado Clube do Rock Do Carlos Imperial Então ele já cantava nesse programa E o Bill Halley e seus cometas vinham ao Brasil E como existia o Clube do Rock, né? Lá do Imperial, eles já faziam showzinhos, não sei o quê Então eles foram abrir o show do Bill Halley no Maracanãzinho E queriam, ele queria, o Roberto Uma letra de Hound Dog, que Elvis cantava O Erasmo também é fã do Elvis Presley, tem uma coleção de... Eu estou bem, não Pelo lado direito, está legal E eu tinha todas as letras, sabia, vivia assoviando pela rua Cantarolando as músicas pela vida E então um amigo em comum nosso, o Arlênio e o Trindade, dois amigos Levaram o Roberto na minha casa e aí a gente se conheceu E ele fez um convite que pra mim foi definitivo Ele disse, apareça lá pela televisão Aí eu comecei a aparecer lá Comprar sanduíche pros produtores Aquela coisa, ficando amigo Já comecei a namorar uma dançarina de rock E por aí que foi minha vida O Erasmo ainda não tinha lançado assim como cantor Mas ele já trabalhava ligado ao Carlos Imperial Era assistente do Carlos Imperial O Wilson Simonal também O Jorge Bem já estava fazendo o seu rock babalina E coisas assim ligadas ao rock É, o Roberto gravou primeiro, né? Splish Splash, que é uma versão minha Splish Splash fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando É, ele gravou e começou a fazer programas em São Paulo, né? O Astro do Disco, que era o programa Radal Juliano Que era um programa maravilhoso, no TV Record Então, ele começou, ia em São Paulo Chegava cheio de novidades, contando como é que foi E paralelamente a isso, eu já gravei meu disco E aí também fui pra São Paulo Foi Terror dos Namorados, meu disco Aí começamos a ir sempre E vou cá pra São Paulo 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, rock Isso foi em 1960, a juventude ainda um tanto rebelde, né? Porque estava começando a se libertar da família Assistindo um filme no White Palace Então, dentro daquilo que era uma euforia muito grande Viu o rádio de Seus Cometos tocando rock Eles quebraram tudo Quebraram o cinema inteiro E isso gerou até uma proibição depois do filme Pelo governador naquele tempo, Johnny Quadros E isso me inspirou a fazer um programa de rock Já trabalhava na Rádio Nacional Então, passei a fazer o Ritmos pra Juventude na Rádio E teve uma grande influência, uma grande audiência Essa juventude afluía no programa E a gente, então, tocava muito rock O programa era improvisado, praticamente As câmeras eram grandes Com ainda as manivelas pra zoom, né? Esse tubulão que a gente até se assustava às vezes Mas era feito assim de improviso Não tinha tape ainda Era ao vivo, direto Se errasse ou não errasse, tinha que ir em frente Então, a gente fazia tudo de improviso e dava certo Cheguei a levar 15 conjuntos Fazer um concurso dentro do programa Então, a rapaziada tava formando um conjunto Por influência dos Jordans, Clevers e The Jet Blacks Então, essa influência foi passando pra que o pessoal Formasse mais grupos Então, nós fazíamos um programa que dava um barulho tremendo E aquilo valia Mais como barulho do que praticamente como música em si O Roberto participou muito dos meus programas Tanto em rádio como televisão Ele, Vanderlei, Erasmo, Demetrios e tantos outros Mas o Roberto Carlos sempre foi um rapaz tímido Tímido e ansioso pra chegar no sucesso Ele sempre falava pra mim Eu quero um dia ser um grande ídolo E aí aconteceu Pela humildade e a forma pela qual ele se apresenta E também por ser um grande compositor Ele é um grande compositor Ele e Erasmo O Erasmo sempre foi o roqueiro Aliás, ele sempre foi o guarda-costas do Roberto Carlos Foi sempre que segurou as pontas O brigão da turma era o Erasmo O Erasmo era aquele cara que queria ser o Jamesinho Aquele cara mau Perverso Ele gostaria Eu já falei isso pra ele Ele tinha todas as ferramentas pra ser o Jamesinho Mas não era Porque no fundo o Erasmo era aquele cara bonzinho Aquele cara legal Nós tivemos no TV Record Canal 7, O Reino da Juventude Lá é que originou a Jovem Guarda Nós fizemos um programa durante uns seis meses Apresentamos entre tantos a Rita Pavone Os Clevers Jet Blacks Jordans Todos tocando música de rock'n'roll Uma euforia muito grande Aí a Record achou por bem Botar um cantor apresentando um programa de juventude Foi o Roberto escolhido E a gente então liberou o horário O Roberto passou a fazer a Jovem Guarda Que deu aquele sucesso todo Que todos nós sabemos Era 1963 Magal de Eu montamos a Magal de Maia Publicidade Um dos clientes, a TV Record Buscava uma alternativa para a proibição do futebol ao vivo nos domingos Queria uma visita naquela mesma tarde Paulinho de Carvalho nos mostrou um vídeo de um cantor que era do Rio Ele disse Será o futuro apresentador do Festa de Arromba O cara era sensacional Mas o nome do programa, horrível Outro dia veio a ideia Uma frase de Vladimir Lenin O futuro do socialismo repousa nos ombros da Jovem Guarda A Jovem Guarda foi um movimento, vamos dizer, de continuidade O Jovem Guarda começou por diversas fases Nós tivemos o Twist, tivemos o Tcha 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 Tivemos o Rally Gally E esse período da Jovem Guarda foi um novo movimento Jovem Guarda foi um programa de TV Comandado por Roberto Erasmo e Vanderlei E eu acredito ter sido um dos primeiros trabalhos de marketing no Brasil Porque foi criado por um grupo de pessoas que não eram músicos E que deu certo E que por ali passaram Diversos cantores Que hoje são tidos por todo mundo como parte do movimento Jovem Guarda Que não foi o grande movimento dos anos 60 Foi simplesmente o maior programa dos anos 60 de televisão A maior audiência Bom, tem um velho ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, né Na verdade, a Jovem Guarda tem alguns momentos de rock and roll autênticos, né Mas a maior parte não é rock and roll Eu acho o seguinte Eles não deviam ter parado, cara Você tem que permanecer numa artística E outra coisa O público necessita dos seus ídolos Os ídolos não podem se afastar assim A Jovem Guarda foi filho do rock, né bicho Foi filho Beatles Foram filhos do rock A Jovem Guarda também foram filhos do rock and roll Entende? O tal chamado iê, iê, iê Era influência direta do rock and roll Passeata contra a ditadura Contra o desemprego E a favor das diretas Isso todo mundo já ouviu falar Agora passeata contra a guitarra elétrica Você já pensou nisso? O percurso foi do Largo de São Francisco Até o antigo Teatro Paramon Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Aquela passeata foi uma picaretagem do Paulinho de Carvalho Que ele queria promover os programas musicais Ele queria promover também a Elis E era proibido o rock na guitarra, na música brasileira e tudo mais Então inventou aquela passeata Para poder chamar a atenção para o programa da Elis Bom, o rock tinha esses componentes rebeldes, digamos Que a rebeldia não estava só na música que se fazia Todo mundo já sabe disso hoje Mas, repito, no momento não sabia O Geraldo Vandré, por exemplo, pensava que o problema eram as guitarras elétricas Que eram invasões ao bem-estar da música brasileira Ou seja, aquela coisa das queixadas de burro E aquelas coisas todas Não tenho nada contra, mas eu tinha contra na hora Porque eles eram uma vanguarda pajuta e fuleira E nós já estávamos em pleno mundo militar, em 67 Já tínhamos três anos de regime militar Nessa segunda parte do programa de hoje Você vai conhecer mais sobre os conjuntos Como se dizia nos anos 60 E os primeiros Guitar Heroes que se destacaram nessa época Além da influência que essas bandas e esses instrumentistas Exercem até agora Meu programa de televisão era o... Na época da Jovem Guarda Ou seja, nos anos 60, em 65, 66 Era o programa que era mais roqueiro Era um programa onde começou, assim, muita gente Várias bandas começaram ali Os Beatniks, por exemplo Era uma banda que sempre estava lá Mutantes também É... Beat Boys Era o programa mais roqueiro que existia na época Era o meu programa Tinha uma banda incrível Que era a banda do Maestro Peruzi Acompanhado pelos Brasas Que era o conjunto que fazia Acompanhamento de todo o pessoal Que se apresentava no programa O Bom Olha, eu lancei uma série de músicos Principalmente músicos, né? Mas teve um que se destacou muito Foi o Pepe Gomes, né? Ele começou num conjuntinho de garotos No meu programa, O Bom E esse conjunto era os Minos Eduardo Araújo representou São Paulo pra mim Quer dizer, chegar à TV Excel 14 anos de idade Entrar tocando num programa de televisão Onde todo mundo assistia aquele programa Então, uma loucura Aquilo Maravilhoso porque A partir dali eu comecei A ser um músico de verdade Eu comecei a entender as coisas de verdade Ele tocava contrabaixo e cantava Aí tem vários O Faísca Grande guitarrista Faísca Os equipamentos de PA que a gente conhece hoje Os equipamentos de som Pra serem usados Pros cantores E pra amplificar o som dos instrumentos Era um terror A qualidade era péssima A potência era mínima E a distorção era muito grande Não tinha microfone Essa sofisticação toda Então a gente tinha Cantava às vezes com aquele megafone O cara cantando E o outro do lado Com aquele megafone Nos cinemas Não tinha muita Não tinha casas de shows Essas coisas Não tinha Ou era clube Ou era cinema Então alugava um cinema A gente ia fazer show Geralmente era show de rádio Com vários artistas E tudo mais Ou então em caminhão A gente ia cantando Aí estava cantando aqui O público que estava aqui Nessa ótica A gente cantava Aí o caminhão ia andando Aí você ia Ia cantando Aí o público que está aqui Nessa ótica Não ouvia mais Aí aquele público lá Que está ouvindo Aí você ia Daqui a pouco Quando você voltava Tempos depois O público ouvia de novo E continuava assim Era uma loucura Depois veio o IPAM Veio as primeiras guitarras E tudo Então foi mudando A coisa toda Até chegar Essa parafernália Eletrônica Que existe hoje Os grupos da época Usavam As guitarras Que tinham possibilidade De comprar na praça Que eram guitarras brasileiras Guitarras da Janine Algumas Outras do Del Vecchio Que eram as mais populares Todos tinham dificuldade Pela qualidade do instrumento Afinação Era tudo muito complicado Foi o corpo de Janine Que eu cheguei em casa E falei assim Olha, essa guitarra Ela tem que ter a minha cara Então eu peguei a faca E comecei a cortar A guitarra toda E desmontei o braço todo E saí furando A guitarra toda Com furador de gelo E aí nasceu Inclusive a personalidade musical Do Pepeu Vem Da guitarra do Pepeu Vem dessa história aí Porque eu mudei os captadores Eu rebobinei os captadores De uma maneira Foi quando eu descobri realmente Que eu era um luthier Para mim, né Tirei o braço Do violão do meu tio Pustou uma boa surra Coloquei num pedaço de tábua Botei o cristal Aí surgiu A minha primeira guitarra Eu fomos num programa de rádio Já era do Renato Nós fomos Esse programa de rádio E os Jet Blacks Estavam tocando lá Nesse dia Então nós ficamos impressionados Pela técnica Dos Jet Blacks Eles estavam com Stick Shift Estourados Nas paradas E a gente ficou impressionado Com o profissionalismo Deles Com todos de preto Com botinha O conjunto dos Jet Blacks Era formado Na sua formação inicial Por cinco componentes O José Paulo Tocava contrabaixo O Gato Era o solista Na guitarra de acompanhamento Ou de base Como se chamava na época Usávamos um inglês Era o Gordon Que era o dono da guitarra Burns E finalmente E finalmente Na bateria o Jurandir Essa era a formação inicial Ah, estava esquecendo Faltou o Ernestico O saxofone Foi muito importante No grupo também Os Clevers Foi um grupo Que começou Exclusivamente Com música instrumental Eu comecei tocando No The Jordans Aí depois A saída do The Jordans Eu e o Mingo Montamos o conjunto The Clevers Que hoje é Os Incríveis O Manito O Manito foi fantástico Porque o Manito Era Por ter uma música A gente não estava acostumado A ver O cara tocava tudo Ele era De uma eficiência Mortal O cara Genial Cada um morava num bairro Mingo no Tatuapé O Manito na cidade O Nenê na Pompeia E eu também na cidade É um garoto Que como eu Amava os filhos Os homens tão Foi um conjunto Que fez muito sucesso Viajamos a Europa toda Estados Unidos Japão O primeiro equipamento De PA Decente Que entrou aqui No Brasil Que eu me lembre Foi trazido Pelo grupo Os Incríveis No ano de 1966 O Manito Por exemplo Trouxe um órgão De dois teclados Da Parfisa Com amplificador O Mingo Trouxe uma guitarra Gretchen Cheret que estenecia O Rizou Trouxe um extrato Enfim Trouxeram equipamentos Decentes E Como se diz Up to date Na época Para fazer um som legal Eu te amo Brasil E a gravadora E a gravadora Nos pressionava Para gravar Outras músicas Naquele mesmo estilo O que deu certo Os políticos usavam Nossa música Obrigavam A tocar na escola E usavam Praticamente A gente Para limpar Suas barras E o conjunto Acabou se separando Por isso também Isso é o que sobrou Da guitarra Burns Modelo Sonic Que o Aladinho Folista do Jordans Usou Suas gravações No início da carreira Na verdade eu não tinha apelido E todo mundo Quando foi gravar O primeiro LP Eles queriam O nome Completo Lá na ficha Lá na coisa E o nome artístico Aí um foguinho Era foguinho mesmo Que o cabelo dele Era vermelho Quando tinha cabelo Era vermelho Fez parte o domingo Fez parte o Manito Eu e o Silval O Tony Também se autodenomina O Tony Mas o nome dele É José de Andrade E eu comigo Falei Caramba Como é que Mantovani Romeu Mantovani Não tinha apelido Aí um dia Eu passei em frente O Sine Aladim E eu vi lá Sine Aladim Aí eu falei Pô Aladim E quando chegou Na hora lá De fazer a ficha Lá Nome Romeu Mantovani Sobrinho Pesidônimo Falei Aladim Mas antes Ela bater Falei Só que tem uma coisa Escreve Aladim Igual Com a grafia inglesa Com A L A D D I N Vamos escolher um nome Pro grupo Né O outro nome Bom Aí um Um fez um nome lá Um nome lá Um E aí Dentre eles Era um Era Starbucks Mas outros nomes Lá E eu como gostava Muito e gosto Até hoje Do Elvis Né Que todo mundo Quem é que não Gosta Mas eu Tinha um conjunto Que eu fazia o vocal Pra ele Chamava Jordan Airs Jordan Airs Aí eu falei Eu peguei Abreviei Jordan Airs Peguei Deixei Jordan Pus lá no papelzinho Nós fizemos lá Dando uma caixinha Cada um Posicionou Aquele que saia Ia ser E saiu O que eu escolhi Escolhido O Jordan Vamos entrar no Guinness Agora Vamos entrar no Guinness Nacional Como um conjunto O conjunto Que continua Graças a Deus Original Sim Há 56 anos De Rock and Roll São mais Mais antigos Que os próprios Rolling Stones A garotada Que gosta de guitarra Não estou dizendo Só os músicos A parte em relação Os músicos Mas a juventude Que gosta de guitarra Gosta de ouvir Tocar a guitarra Eles adoram Eu fui conhecer Quem fez No Brasil O instrumental Que foi o Jordan Os Incríveis Os Jet Blacks Então Fazer o Rock Instrumental Hoje no Brasil Atualmente Até que não está Tão difícil Essa é a maior Paga Que eu falo Que a gente tem E que se Deus quiser Deus permita Que a gente possa Sempre estar Fazendo esse trabalho Porque a gente percebe O interesse Da juventude Por esse gênero Que não morreu Não morre não O Aladim Ele vem para Ser a cereja do bolo Para a gente Falar É isso que a gente Tem que continuar fazendo Batalhando Que se o cara Está aí Mais de 50 anos Fazendo isso A gente tem que Continuar também E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal